Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui no banheiro, aqui de casa, vocês devem estar se perguntando Por que que você tá no banheiro, Breno? Por que que você tá no chão do banheiro? Eu vou explicar, é porque a Natália não pode saber que eu tô gravando isso, mano Então eu não posso, assim, arriscar de falar isso que eu vou falar com vocês em outro lugar da casa Porque ela tá andando pela casa mandando áudio pra amiga dela, e aí vocês já sabem, né? Então é o seguinte, hoje eu vou fazer uma surpresa pra Natália, mas é uma surpresa ruim, tá? Eu vou falar pra ela que eu vou dar um presente pra ela lá do shopping Uma surpresa, eu vou levar ela lá pra dar esse presente, porém, ela não sabe É que esse presente que eu vou dar pra ela vai ser o pior presente que ela já recebeu na vida Mano, pior de todos, eu não vou falar pra vocês qual que vai ser Porque, mano, vocês devem estar se perguntando, ah, o que que poderia ser? Sei lá, um palo de dente, uma presilha de cabelo? Não, isso não é o pior porque, querendo ou não, ela sai ganhando alguma coisa Ainda é melhor do que nada, entendeu? Então assim, eu quero dar um presente pra ela que seja, tipo assim Que seria melhor ela não ter ganhado nada do que ter ganhado isso, entendeu? Vocês vão entender do que eu tô falando, porque tem coisa que se ela ganhar Ela vai ficar com muita raiva, muita raiva mesmo Ela vai ficar muito bolada comigo E é esse tipo de presente que eu quero procurar pra dar pra ela lá no shopping Então por isso que eu tô aqui no banheiro Eu falei com ela que eu tô apertado no pé no banheiro, que não sei o que Pra eu poder falar isso com você sem ela nem chegar perto daqui Então é isso que eu vou fazer Eu vou levar ela no shopping agora Vou gravando com vocês, eu não vou esconder dela que eu tô gravando um vídeo não, tá? Então não tem problema ela ver a câmera e tudo mais Porém ela vai tá achando que é um presente bom Uma coisa boa, uma surpresa gostosa Uma surpresa boa pra te dar Sendo que na verdade vai ser uma coisa horrível Uma coisa péssima, uma coisa que ela não vai querer ganhar Então assim, mano, já deixa o like aí no vídeo Deixa muito like mesmo Se inscreve no canal também se você não for inscrito, tá? Pra você não perder nenhum vídeo Porque eu posto dois vídeos por dia, mano Um meio-dia e umas sete horas da noite pra vocês, tá? Então não deixa de se inscrever pra vocês, não vai perder nem nada do que eu posto Então, mano, eu vou lá agora, vamos ver se ela vai aceitar, se ela vai querer ir lá comigo Pra eu dar um presente pra ela Um presente que vai ser horrível, pra falar a verdade Amor, por que você deixou a janela aberta e com a cortina fechada pra ficar escuro e liga a luz? É que tinha gente no prédio ali Olhando? Tá, peraí Então deixa eu fazer o serviço direito aqui, peraí Aí, ó, pronto Agora, blackout pra ficar escuro Deixa eu te falar O que que você acha da gente ir no shopping agora? Do nada Do nada Pra quê? A gente foi ontem Tá, então calma, agora que eu vou te falar Que tal a gente ir no shopping pra eu te dar o maior e melhor Maior não, o melhor presente que você já recebeu na sua vida Eu vou adorar Você vai adorar? Eu posso escolher? Não, você não vai escolher não Eu vou te dar, eu já até tenho alguma coisa em mente Quê? É, eu já sei o que que eu vou te dar Você vai, amor, você vai amar demais Você não tem noção Quanto? Muito? O que você acha? Não, juro, você nunca recebeu Você nunca recebeu um presente tão bom quanto esse que você vai receber Um celular? Amor, eu não posso falar, véi Só que, tipo assim Eu já tô gravando pra galera Justamente por ser um presente, assim Extremamente importante pra você Eu tenho que gravar um vídeo Eu não posso deixar esse negócio passar, entendeu? Só que assim Mas é... A galera já sabe? Não, a galera não sabe o que que é ainda Eu vou mostrar pra eles também Ai, tô nervosa É surpresa, você quer ir? Tá, eu não Óbvio, lógico Mas aí eu vou poder ajudar a escolher Eu vou estar com certeza? Não, meu bem Você vai, tipo assim Eu vou falar pra você ficar, às vezes, na praça de alimentação Vou lá, compro Tento embrular em alguns papéis de embrulho diferentes Pra você não saber o que que é E volto Não sei nem como é que eu vou fazer isso Mas a ideia é que você não veja o que eu vou comprar pra você Pode ser? Tá, tá bom Vou topar, entendeu? Mas eu tô nervosa É lógico que eu vou topar Se é um presente bom Lógico que você vai topar É melhor que nada, ué Claro Você poderia estar só deitada aí Sem receber nada E vai simplesmente receber um presente gigante Gigante não, gigante não Importante Eu não posso falar se é grande ou se é pequeno Eu quero muito saber o que que é Imagina se é um presente pequeno Mas extremamente valioso Pode ser também Ou um presente gigantesco Pode ser um cheque com um milhão de reais Nossa, amor Exagera também, né? Calma aí, ué Cheque eu não precisava te levar no shopping Pra te dar cheque, não Cheque eu faria Que pra você te entregava Não, faz o seguinte Se arrume Tá calor Tira essa coberta Eu vou com essa roupa aqui Que eu tô de calça jeans já Vai com essa roupa? Uhum Tá, então Vou me arrumar ali agora E a gente já vai Pode ser? Pode Coloca aí Tô ansioso Rapaziada Tamo indo agora lá no shopping Pra Natália Poder escolher um presente pra ela Eu que vou escolher? Não Na verdade eu falei errado Eu vou escolher um presente pra te dar Eu tô ansiosa Que eu acho que você vai amar Eu tô bem ansiosa E eu tô achando, sei lá Tudo muito estranho Calma, meu bem Calma Relaxa, respira Você não gosta de presente, não? Eu amo presente Mas sei lá Você não tá me contando o que é Você sempre me fala pra escolher Mas é uma surpresa Eu não quero que você saiba antes da hora Não, eu não tô gostando disso não Você sempre me fala Que isso, meu bem Eu sempre faço surpresas desse jeito Aí agora do nada Você não tá gostando mais da surpresa Porque você não tá sabendo o que é Você não pode saber não, ué Mas de presente, assim? Fica tranquila Vai dar tudo certo Você vai gostar do presente Eu acho Eu espero Ai, agora você me deixou mais nervosa Não, é porque eu espero que você goste Quando a gente dá presente A gente espera que a pessoa goste, ué Sim Você entendeu? Então eu espero que você goste do presente E vamos lá Vamos chegar no shopping A gente vê o que a gente faz, tá? Tá Bora lá Rapaziada, é o seguinte Já estou aqui agora Com o presente da Natália Pedi ela até pra ir pro quarto lá Pra ela não ver O que eu comprei pra ela Tá? Que eu vou mostrar pra vocês primeiro O que aconteceu? Eu acabei comprando umas coisinhas pra mim também Então eu consegui colocar o que eu tinha comprado pra ela Dentro de uma sacola minha, entendeu? Então ela acabou não vendo nesse trajeto pra cá Óbvio que ela ficou com vontade de ver Ela ficou tentando pegar de qualquer jeito Mas eu falei pra ela que a graça não era ela ver o presente ali na hora Era ver aqui em casa, entendeu? Porque ali eu não ia conseguir pegar uma reação boa dela, né rapaziada? Vocês estão ligados do que eu tô falando? Então ó Aqui tem algumas coisas que eu comprei Eu queria um... Uma roupa toda... Toda preta, tá vendo? All black Pra ficar bonitão E comprei aqui um presente, mano Esse é o presente pra ela Agora eu vou explicar pra vocês Por que que esse presente aqui Ela não vai gostar de jeito nenhum A Natália, pra quem não sabe Ela torce pro time Atlético Mineiro, tá? Então assim É um time que é totalmente rival Desse meu time Que é o Cruzeiro, tá? Inclusive pra quem não sabe Eu sou cruzeirense Mas enfim Não tô aqui pra falar de time Até porque Eu não sou Não sou aquele torcedor Que Ah, não sei o que Frenético E ela também não A gente só tem um time mesmo Ela é atleticano Eu sou cruzeirense E assim Só que ela Nunca gostaria de receber Um presente do Cruzeiro, mano Você entendeu? Eu acho que isso Ela aprendeu muito do pai dela Que o pai dela é atleticano E o pai dela, mano Se você der um negócio do Cruzeiro pra ele Ele assim É capaz dele pegar o negócio E jogar longe, tá ligado? Jogar longe E ela pegou muito disso dele Então tipo assim Ela não gostaria de receber esse presente De jeito nenhum E eu vou dar esse presente agora pra ela Ou seja Ela tá esperando uma coisa Extremamente valiosa Extremamente importante Achando que é um Um baita de um presente Ela vai ter simplesmente Uma quebra de expectativa Recebendo um presente Do time que ela odeia Tá ligado? Vamos levar pra ela então Vamos ver qual que vai ser a reação Olha só Vamos lá Vamos lá Pode vir, meu bem Com olho fechado Com olho fechado Olho fechado Não, não Vem mais pra cá Mas eu não sei onde eu tô aí Não, aí Tá bom Tá bom Pode parar aí Você tá preparada? Não Não tá preparada? Mentira Eu tô assim O que você tá achando que é? Não tenho a mínima ideia De verdade Eu quero abrir, amor Não vou ser pacote Calma, calma Você ficou louca pra abrir dentro do carro Quase que você estragou o vídeo Tipo assim Tá, me dá Ó, calma Não abre o olho Eu vou abrir Tá na sua frente Mas não abre o olho Tá preparada? Pega primeiro Isso Calma, calma, calma Só segura Nossa Meu Deus, caiu Tá, segura de novo Isso Espera 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 Agora levanta Só pra eu ter aqui Um videozinho Mostrando você com ele De olho fechado primeiro Estiga Abre a sacola Pra todo mundo ver Amor, não sei como tá Olha só, rapaziada Essa marca aí, ó Abre com as duas mãos Olha isso, rapaziada A Natália com essa marca Que ela ama Tá Eu quero ver o que é É uma marca que você ama Tá preparada, meu bem? Tô 3, 2, 1 E... Pode abrir Ai, meu Deus Eu não sei se eu tô Pode abrir Não É zoeira Ai, meu Deus do céu Por isso que caiu, né? Só cai Ó, véi Não, juro Juro Essa foi a melhor reação Que eu já vi na minha vida, mano A melhor reação Esse é o presente Que você ia amar Eu te dei um presente De qualidade agora, meu amor Que que é isso? Você me deu uma caneca Que eu não vou nem falar Não Eu vou usar pra lavar banheiro Não, que lavar... Amor, pelo amor de Deus, véi Tinha canecas mais bonitas também Mas pra que eu ia gastar tanto... Não Amor Achei que você ia jogar, véi Só não joga pra não estragar o piso Lógico que não vai estragar Isso aí é cogerão Amor, agora eu tô tão sério Cadê de verdade? Não tem, véi De verdade Esse é o presente É isso que eu tinha combinado Com a galera desde o início É porque eu sei que pra você Era melhor não ganhar nada Do que ganhar isso aí, entendeu? Não Não, juro E sabe o que vai acontecer? Eu não vou ficar com isso aqui Mas isso aqui não vai ficar aqui em casa também Lógico que vai ficar aqui em casa Quem que ganhou? Amor, o presente é seu Peraí, o presente de quem? Meu Então eu faço o que eu quiser com ele Não, mas você não pode fazer desfeita não E no momento eu quero... Ou dá-lo pra alguém Entendeu? Que tem necessidade Ou eu vou lavar o banheiro com ele Deixa eu te falar Obrigada, meu amor Deixa eu te falar Você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque é um presente O presente tem que ser usado Da maneira que tem que ser usado Você acha que eu vou beber isso aqui? Com certeza Ou Eu vou lavar banheiro Gente, tira a frente dessa imagem que eu tirei dela Não, essa não Essa imagem não Tira dessa, gente Não, eu tirei e foi docei com a cara toda feliz Com a sacola do Cruzeiro Põe um B assim, ó Põe aqui, ó C e B Por favor, aqui do lado Ai, amor Não, não, não Eu gostei Eu odiei De verdade, isso foi o pior presente que eu já recebi da minha vida Isso, mano Exagero Exagero Exagerou Não, é sério Foi o pior presente da minha vida Que isso, mano E eu posso te mostrar um vídeo que eu tenho seu por dia? Não, não pode Peraí, não Não Você vai deixar assim Gente, o vídeo foi esse Peraí, amor Eu espero que vocês tenham curtido Deixa like, tá? Deixa o like Não, não quero mostrar Mas eu quero Eu não vou mostrar Eu não sei nem o que você tá falando É isso, gente Não, peraí, amor Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Eu tenho que falar rápido Porque ela acha o vídeo Tem dois vídeos por dia É o quê? Eu não tô achando O Brenner na loja do galão Dentro da loja Pelo amor de Deus Eu só fui porque ela tava querendo entrar e ver as coisas lá Tira o Brenner disso aqui, gente Eu vou falar no Instagram Falando sério Falando sério Eu não tenho esse problema Tipo assim Eu, de verdade Eu assim Se ela me desse um presente de brincando Eu não ligaria Eu tenho Porque eu não sou tão assim Tão, sabe Fervoroso em relação a futebol Eu não sou muito Não acompanho tanto assim o futebol Tá ligado? Ela sim Galera O Brenner vai postar lá no Instagram dele Eu juro que eu nem ligaria de postar Eu só te dei esse presente Porque eu sei que você liga Então tipo Por você ligar Por você ficar tão Você falou que isso foi o melhor presente Isso não é bom Não, de verdade Foi o melhor presente Eu preferi ganhar um chaveiro da loja do galão Que isso Enfim, rapaziada Foi uma brincadeira Foi tudo uma brincadeira Ela sabe disso Assim O legal foi a reação A quebra de expectativa dela Achando que isso ia ser uma coisa muito boa E na verdade Seria uma coisa muito ruim pra ela Tá ligado? Então tipo assim O legal foi isso A quebra de expectativa Mas eu espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham entendido também Que isso tudo foi só uma brincadeira Tá? E é isso, mano Deixa muito like Se inscreve no canal Tem dois vídeos por dia E é isso Até o próximo vídeo E tchau